Tradicionalmente é sempre um campo extremamente difícil. Tem condições específicas, o campo muito junto, parece mais pequeno que o que é, não sendo um campo muito, muito grande, mas não é tão pequeno como aquilo que aparenta ser, no fundo. O futebol é um campo fértil, há em ideias que se cravam como verdades absolutas em cada adepto, jogador ou treinador. Uma dessas ideias está diretamente ligada ao estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónugos. Tal como sublinhou Ricardo Soares, técnico do Gil Vicente, já outros antes dele destacaram as condições específicas da casa do Moreirense. Ambiente apertado e público próximo do relevado, cujas dimensões de 104 metros de comprimento por 68 de largura, fazem dele o segundo mais pequeno da primeira liga. Mas será só a dimensão do tapete verde a criar esse contexto especial aqui em Moreira de Cónugos? As dimensões são de facto menores. E logo por isso é uma diferença grande. Se virmos que são dois metros para cada lado, são quatro metros na largura, que é muito metro quadrado. Há de facto essa diferença. Mas é uma questão de nós nos adaptarmos rapidamente a cada uma das circunstâncias. O relevado estava em bom estado, estava rápido, estava cuidado. É uma questão de menos espaço. E nós temos que nos adaptar a esse menos espaço, naturalmente. É tão difícil para quem vem como para quem joga cá. Nós gostávamos de ter mais espaço e as equipas aqui não precisam de percorrer tanto espaço e também defendem melhor. Isso é pouco relevante do meu ponto de vista. Obviamente que nós, quando vamos jogar fora, também temos mais espaço. Eu até acho que é benéfico para nós, a equipe, ter mais espaço. Eu acho que para qualquer equipe, quanto mais espaço houver para atacar, nós não estamos muito preocupados com o espaço que temos de cobrir em termos defensivos, porque isso é uma questão das dinâmicas. Mas agora, em termos ofensivos, obviamente que as equipas querem mais espaço para executar, para terem tempo e espaço para executar e criar melhor. Mas isso é uma questão de adaptação natural. E é um estádio que sempre foi assim, sempre será, enquanto não houver modificações estruturais. Mas é, de facto, menos espaço. É uma largura, principalmente. Mas há uma coisa clara na minha cabeça. É que, se a relva for boa, se houver condições para os jogadores poder, efetivamente, praticar um jogo de qualidade, tudo se torna mais fácil, independentemente do estádio ser maior ou menor. Os números, não sendo assombrados, revelam ainda assim a dificuldade que é levar os três pontos. Aqui, de Moreira de Cónugos, nas últimas três temporadas, só num terço é que os visitantes conseguiram levar os três pontos. Por isso, e não só, o estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas continuará a ser um caso especial na Primeira Liga.